Mão nome é Allen, mão nome é A, mão nome é homem Eu sou o filho mais rebelde da minha mãe Hoje a minha alma se despede da street lady Levanta o copo, prenda e bebe, nigga, good bye Nunca mais, eu nunca mais voltarei aqui E ah, rapaz, já nada faz sentido para mim Já mostrou-me o meu caminho, eu vou até o fim Depois de tudo o que eu vi, eu entendi Come-me, nigga, que me tema, mesmo que me trama Eu sei que muito, fagganass, querem-me ver na lama Querem-me ver na cana, outros querem minha fama Cobras e ratazanas se juntaram para-me fazer a cama Rodas vão andar em vão, atrás do meu irmão Arranjar um bife sem razão Ninguém querem ser, eu não Eu sou e o não Os meus rapazes, são os rapazes da UF Nós íamos a mil lugar Andávamos sempre juntos Eu vou andar, vou ver do meu futuro Deixa eu não voltar Não me julgues por ti Eu tô a correr no mundo Eu tô a correr no mundo Eu tô a correr no mundo Há uma montanha para subir, nigga, vem tentar Não tenhas medo de cair ou medo de falhar Porque falhar é ficar a olhar Dentado no barro parado A procurar um culpado por não teres dentado Há um mundo para descobrir que fica do outro lado Anda, broda, vem comigo buscar o teu pedaço Ou fica por aí Com o teu ódio, nigga Até vi outro G E levar a tua vida Babi, Babi, Lu Quem és tu? Vai-te tomar no cu Namoras esses putos Até prendê-los e vê-los na kuzu Nunca quiseste os velhos criminosos governam o mundo Sempre a correr atrás do mesmo preto Pobre, velho e burro Deus me livre do jugo da mulher de lingerie azul Provoca niggas na rua Até foda mais um Cabro a meio dos chus Larga os meus putos Na tua cama eu não durmo Eu juro Meus rapazes são os rapazes da youth Nós íamos a mil lugar Andávamos sempre juntos Eu vou andar, vou ver do meu futuro Mas se eu não voltar Não me julgues puto Mas rapazes são os rapazes da youth Nós íamos a mil lugar Andávamos sempre juntos Vou andar, vou ver do meu futuro Mas se eu não voltar Não me julgues puto Eu estou a correr no mundo Eu estou a correr no mundo Eu estou a correr no mundo Mano, eu estou a correr no mundo Se eu foda o mundo Eu vou buscar o pão Mas tudo se não Baby, eu estou a correr no mundo Mano, eu estou a correr no mundo Mas se eu foda o mundo Mano, eu estou a correr no 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 mundo Legenda Adriana Zanotto